perto do fim. A classe média é o atraso de vida. Casos da doença passaram de 9.300 em 20 países. Estudei dois meses de economia que foi pra passar no exame da ANPEN. Eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. O novo presidente do Brasil... Viramos o calendário, já estamos noutra folhinha. Hoje é 1º de maio de 2023, segunda-feira. E é um dia de feriado no Brasil e no mundo, porque celebramos o dia do trabalho, o dia do trabalhador, mas nós vamos começar hoje uma página nova neste canal. O Paradoxo BR vai hoje promover um encontro de posições antagônicas. Vamos falar muito sobre a liberdade religiosa e também os direitos LGBTQIA+. Mas, inicialmente, o nosso foco vai ser sobre esse projeto de lei que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, o projeto de lei da censura, porque está aí. Deve ser votado amanhã na Câmara dos Deputados. E será que vão conseguir calar a voz de milhões de pessoas na internet que não pensam como o sistema pensa? Se você discordar, por exemplo, de uma autoridade, é o que diz esse projeto de lei que tramita, e tem mais de 110 páginas, na verdade são 111 páginas. Se você criticar uma autoridade brasileira, as big techs, sei lá, Facebook, Instagram, Twitter, ou o que quer que seja, terão duas horas para remover o seu post e banir você das redes sociais. Você pode, inclusive, perder o seu WhatsApp. Já entendeu? Você não pode mais criticar a autoridade no Brasil se esse projeto de lei passar. Mas, olha só, hoje eu quero colocar uma matéria que está na capa da revista Veja, de agora, no site da Veja. Vamos subir a tela, o que fala Dino pede apuração de abusos de big techs contra o projeto de lei das fake news. Usuários favoráveis à regulação reclamam de interferência no alcance das publicações das redes sociais. Por exemplo, o Sleep Giants, que é um grupo que se posta contra os conservadores, reclamou que houve um terrível, terrível diminuição no alcance dos posts. E está aí. O que mais? Vamos mostrar como está a página do Google neste momento. Se você digitar aí no Google para fazer uma pesquisa, sei lá, você quer saber sobre a cor da melancia, olha o que aparece já na cara ali, ó. PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira. No Brasil, é um artigo que já está na cara do Google. E é isso que o Dino reclama. Mas tem mais, tá? Olha o que está no Twitter do senador Randolfe Rodrigues. Subindo a tela. Está aí, ó. O Twitter do senador Randolfe Rodrigues diz que vai entrar com uma solicitação no Conselho de Administração de Defesa Econômica, reclamando. E ele coloca exatamente logo abaixo, nessa parte preta aqui, exatamente a página. Se dá para subir um pouquinho, a página do Google. Aí, Google, logo abaixo está aí esse post, ó. O PL das fake news pode abrir, piorar sua internet. Está aí, ó. Essa é a grande discussão. Está tudo montado, o cenário todo está montado para que este projeto número 2630 seja votado amanhã na Câmara Federal. Mas olha o que fala o site Metrópolis, de agora. O Lira, presidente da Câmara dos Deputados, convoca líderes para avaliar se adia a votação do projeto de lei das fake news. Lira vai se reunir com lideranças da Câmara e com o relator da PL das fake news, Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, para avaliar se o projeto tem votos para passar no plenário. Tem muita coisa para acontecer. Amanhã é um dia muito importante para a liberdade. Agora, vamos saber se este projeto de lei vai trazer problemas para a liberdade religiosa, porque a comunidade, a bancada evangélica, por exemplo, já se posicionou contra, dizendo que poderão suprimir textos da Bíblia, que poderiam ser considerados homofóbicos, misóginos, enfim, aquelas coisas todas. E pode interferir na Bíblia, pode interferir na sua fé, pode interferir na sua opção sexual? Eu quero chamar à tela os nossos dois convidados para conversarmos. Este é o início do programa. Está aí o pastor César Cavalcante, que é teólogo e professor, diretor da Faculdade Teológica Bethesda, e o Agripino Magalhães Júnior, que é ativista do movimento LGBTQIA+. Já foi, inclusive, Agripino, presidente da Parada do Orgulho Gay de São Paulo. Agripino, este projeto de lei pode dificultar o alcance de vocês, do trabalho de vocês, ou vai facilitar o trabalho do movimento LGBTQIA+. Primeiro, eu quero agradecer a você, Bernard, também ao pastor, pelo convite. Nós estamos aqui para discutir o que é melhor para nós. Quando a gente fala para nós, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Quem na Terra não tem semelhança de Cristo? E eu acho que tudo que é proibido nesse sentido, traz algum retrocesso, alguma... Como é que eu posso falar para o senhor, algum vazio nesse sentido. Eu acho que é um projeto que tem que ser estudado, afinco, que tem que ser debatido. Infelizmente, a gente sabe como é hoje. Eu também venho do meio político. A gente sabe como é hoje. Tudo depende do que o presidente coloca na pauta do dia para ser votado, e ali faz meias voltas, e ali faz meias manobras, e termina sendo votado esse tipo de projeto. Eu acho que as pessoas, elas não têm que interferir na sua fé, na sua religião, no que você acredita. E a nossa Bíblia é o nosso maior, como eu posso falar, o nosso maior ensinamento. Como eu tinha falado antes para os senhores, eu venho, a minha criação vem da base cristã, eu sou um cristão de verdade, e eu penso todos os dias, o que seria de nós se não fosse Deus na nossa vida? Perfeito. Pastor César Cavalcante, também prazer tê-lo conosco aqui. Esse projeto de lei, caso vire lei, vai ser uma mordaça para o movimento cristão, para os evangélicos, em particular, o que o senhor representa? Bom, boa noite, Bernardo, boa noite, Agripino, que Deus abençoe cada um de vocês, e toda a galera que está chegando aqui, nesse bate-papo nosso, essa noite. Estamos às vésperas de uma data importante, mais uma vez, um projeto importante vai ser votado, e é interessante porque é muito ardiloso, é muito ardiloso essa questão, porque o projeto de lei tem o nome de fake news, e aí parece que quem é contra está defendendo fake news, mas quando, na verdade, tem várias coisas nesse projeto que vai ser votado amanhã, que pode ser votado amanhã, vários absurdos nessa PL, nesse projeto de lei, que não fazem sentido diante da liberdade de opinião, da liberdade que nós, brasileiros, temos garantidos, especialmente no artigo 5º da nossa Constituição, da nossa Carta Magna. E concordo que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, está tudo certo, está tudo isso na Bíblia e tal, mas eu acredito que, se esse projeto de lei passa, Então, algumas pessoas assumirão a prerrogativa de controlar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e quando um time faz as regras, então, o Brasil vai ficar muito complicado a partir de então. Outros países que hoje não se tem o mínimo de liberdade, de expressão, começaram exatamente desse jeito. Então, basta um pouquinho, um tiquinho aí de história, para a gente entender que esse projeto é nocivo, no sentido de que, claro que eu sou contra fake news, claro que eu sou contra mentira, claro que eu sou contra... E na época de política, o Agrippino, que já transita nesse meio, mais do que eu, sabe que é o lugar mais sujo que a gente tem no Brasil, é o meio político. Então, claro que nós, como cristãos, somos contra fake news. Agora, também não podemos, em nome de proibir fake news, calar e colocar uma mordaça em todas as pessoas e fazer com que as pessoas falem exatamente o que algumas pessoas do governo querem. Agora, o pastor... Fala, César. Agrippino, pode falar, Agrippino. Desculpe. Só para eu não esquecer, nobres, não sei se os senhores acompanharam agora, recente, aquela polêmica da anta, da capivara. Da capivara. Eu relatei, porque a gente sabe como é, por exemplo, a gente sabe como é quando a gente tem um animal de estimação, que a gente abandona ele ou joga ele em qualquer lugar, a gente sabe como é. Quando ele tem uma convivência com as pessoas, é diferente daquele animal que é criado totalmente na mata, que tem uma outra vida. E o indivíduo foi lá no meu Instagram, lá na minha página, falou assim, ó, você está passando informação errada, sorte sua que você não... que o PL das fake news não está funcionando ainda porque eu iria te denunciar. Olha a hordácia da pessoa. Ou seja, eles querem isso, eles não chamam para o debate. Esse tipo de gente, eles não querem chamar para o debate. Eles querem te calar, te enquadrar. ou seja... Agora, você entende que se colocar um mediador, que seria esse órgão de controle, que o próprio Orlando Silva retirou do projeto original, mas seria um órgão de controle. Quando você coloca um mediador, alguém vai ter a razão, o outro lado não vai ter razão nunca. Isso é prejudicial para o debate? Eu acho que quando... Nobre, quando você tem um mediador, eu acho que quando você tem uma pessoa que para debater mais em relação... Divergências a gente tem. A gente tem que debater. O senhor pode ter a sua opinião diferente da minha? Ter uma visão diferente da minha? O senhor pode ver uma coisa por um ângulo diferente, mas o que não pode faltar, o que não pode acontecer é a censura e a falta de respeito. A partir do momento que você tenta calar alguém, você não está respeitando a opinião, a visão do outro. E isso pode acabar. Vou dar um exemplo aqui para os senhores. Muitas pessoas param a gente na rua e falam assim, vocês políticos não valem nada, ficam brigando na TV e depois vão comer pizza. Às vezes a gente não briga na TV, a gente está debatendo algo. A maneira como está debatendo algo naquilo na TV é uma visão diferente, mas não partir para o lado pessoal ou estar brigando. Então, as pessoas... Por exemplo, hoje... Eu vou falar para o senhor. Hoje, eu vejo... Eu vejo... Por exemplo, um pastor, vamos dizer, o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia. Às vezes ele dá umas declarações polêmicas. Claro que dá umas declarações polêmicas. Mas eu não tenho o direito de ir lá na rede dele e atacar, chamar ele de todo nome, de esculachar ele. Eu posso debater com ele, o que é certo e o que é errado. Para ele entender a minha visão e eu... Para ele entender a minha visão e ele entender a minha visão. Agora, Macri Pino, você se sente, às vezes, preterido ou excluído por causa de posições religiosas? Pela sua opção sexual? Não. Mas tem muitos gays que se sentem, né? Sim, sim. É aquela coisa ainda, né? Hoje nós temos aquelas igrejas inclusivas para LGBT, mas eu vou falar a verdade aqui. Não me representa. Eu nasci na fé católica, crendo em Cristo e vou continuar até morrer. Quem tem berço católico ou outra religião sabe disso, que a gente crê em Cristo. a gente tem uma linha, né? Eu até fico observando que, às vezes, até nascem umas igrejas inclusivas também por aí que eu vou falar para os senhores. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu, eu não acredito. Se as outras pessoas estão indo para lá e estão se sentindo bem, eu também tenho que respeitar essas pessoas, né? Mas e aí o que eu não concordo também e que muitas vezes eu, como representante do movimento LGBT, muitas vezes tenho que falar para certos seres humanos, certos LGBT, que não é daquele jeito. A pessoa vai lá, ataca a religião do outro, não respeita a religião do outro e quer que o outro respeita você. Tudo bem. Agora, quando parte para a discussão mais pessoal, né? Que a gente sabe que tem, aí é outro caso. Mas eu não tenho o direito, eu e ninguém tem o direito de chegar e apontar o dedo em qualquer ser humano e falar assim, você não pode seguir tal religião ou você não pode aceitar isso. A partir desse momento que eu estou fazendo isso, eu não estou respeitando o meu espaço. Então, às vezes, a gente também vê certos LGBT+, que são ateus, que, sei lá, cada um um dia presta conta para Deus do que deve e o que fez aqui na Terra. Mas não é porque essas pessoas são ateus ou não acredito em nada que elas não têm que respeitar a religião do outro. Certo. Agora, pastor César, a Bíblia, os dogmas evangélicos, são inclusivos ou são exclusivos? Conforme a fala do Agrippino. são exclusivos. Eu estou achando interessante a posição do Agrippino. Eu fiquei contente em saber que, militando em favor da causa LGBTQIA+, ele se apresenta como um cristão católico. Isso é importante, porque nós tivemos, eu não sei se foi na gestão dele, como presidente, à frente desse movimento ou não, mas nós já tivemos movimentos de protestos ridículos, ridículos, que nenhum lugar do mundo teve. Ele deve saber, não sei se você conhece a pessoa ou deve ter visto, pessoas no meio de um protesto contra cristãos introduzindo crucifixo no ânus, publicamente, você está entendendo? Então, isso é uma síntica, é uma afronta à fé das pessoas. Se o debate vai pender para o lado da Bíblia, eu acho que eu me sentiria confortável por isso, eu posso dizer que a Bíblia, que a Bíblia fala a respeito disso. Agora, quando a Bíblia fala que Deus na Bíblia se posiciona contra dois homens se deitando como se um fosse mulher, que é o que a Bíblia diz com essas palavras, não se deitarás um homem com outro homem como se fosse mulher e tal, porque isso é abominação. Bom, eu acho que isso não precisa de legenda, está escrito na Bíblia que é o conceito sobre o que Deus fala sobre isso, o que a Bíblia trata sobre isso. A grande questão é que por eu acreditar que as regras da Bíblia são exclusivas e não inclusivas, eu não preciso odiar quem faz isso, eu não preciso agir com violência com quem faz isso, porque o que eu estou falando é sobre a minha fé, eu estou falando sobre o que o meu Deus fala, entende? Então, eu preciso ter essa liberdade, pelo menos num país onde o Estado é laico, apresenta-se como laico, eu preciso ter a liberdade de manifestar a minha crença, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e creio que o que está na Bíblia a respeito de qualquer assunto é atual para mim. Então, esse direito de crer assim e de pregar isso na igreja onde eu participo, eu preciso, até então, até hoje, esse direito está assegurado, inclusive por lei, está dentro das quatro linhas da Carta Magna do Brasil que é a Constituição no artigo 5. Agora, se a partir de amanhã esse projeto de lei passa e eu não poder mais falar o que a Bíblia diz na minha comunidade, para os irmãos da minha comunidade, da minha confissão de fé, que eu não posso mais dizer isso que eu acabei de dizer que a Bíblia cita, então, a partir de então, eles vão ter que procurar muito, porque muito homem e mulher contra a nova lei porque vai ficar a favor da Bíblia e esse é o meu caso, por exemplo. Bom, eu quero promover o debate aqui, mas antes eu quero fazer um pedido para você que está nos acompanhando e ainda não está inscrito no canal, só embaixo tem o botãozinho vermelho, já faça a sua inscrição e aproveite, dê o seu like e também você tem liberdade total para fazer cortes aqui como quiser e compartilhe. Então, de segunda a sexta, nós estamos aqui no Paradoxo BR nove e meia da noite, trazendo as notícias do dia e também debates. Agripino, você se sente excluído pela Bíblia? Pela corrupção? Não, não sinto. Eu queria só, em relação à fala do pastor César, a gente, quando ele, o Nobre citou em relação a algumas fotos que todo mundo, a maioria recebeu. Esse tipo de imagem, o pastor, foram pessoas, não é no Brasil, eu posso garantir para o senhor, com toda, a única coisa que aconteceu no Brasil foi aquela mulher transexual que saiu na parada de 2016, 2015, 2016, que saiu ela crucificada em uma cruz. Até mesmo, o pastor, para o senhor ver como é as coisas, eu acho que a pessoa que faz aquele tipo de ato tão horrível, eu nem sei se eu posso chamar aquilo de ser humano, sabe? Eu nem sei se eu posso chamar aquilo de ser humano, porque atos, não foi, aquelas fotos de crucifixo, de tantas outras coisas, elas não aconteceram aqui no Brasil, se eu não me recordo, elas aconteceram nos Estados Unidos. Então, claro que eu repudio tudo aquilo, sabe por quê, pastor? Porque eu não aceito esse tipo de pessoas fazendo isso, porque eu luto desde os meus 13 anos de idade para falar, olha, nós somos pessoas, nós somos gente, nós somos pessoas decentes, e em relação ao que o senhor falou, em relação a um homem deitar com um homem, ou a mulher deitar com mulher, infelizmente, quando a gente fala de casamento, como eu já falei no início, a gente sabe que o casamento é um sacramento, é um sacramento, o casamento é um sacramento, e como eu falei para o senhor, como eu venho de bases da igreja católica, a gente aprende os sete sacramentos e por aí vai. Mas quando a gente fala de casamento, dentro da população LGBT+, a gente está falando de direitos, de direitos constituídos, não é, não é, não é, não é certo o senhor conviver com sua esposa durante toda a sua vida, e se o senhor faltar primeiro, ou sua esposa faltar primeiro, alguém chegar na sua casa e falar assim, você não tem direito aqui, você tem que sair para fora, você não tinha nenhum vínculo, e quando a gente fala de casamento, no meio LGBTQIA+, a gente fala de casamento por direitos. Eu me recordo, há uns anos atrás, que tinha dois médicos, eles tinham um casamento, vamos dizer assim, eles tinham uma união, eles tinham uma união, naquela época não tinha união estável como a gente tem hoje, alguns direitos que a gente tem hoje, e um deles faleceram, sabe o que a família fez do que faleceu? Chegou lá no outro, mandou o outro, trocou a fechadura do apartamento em alta de Pinheiros e colocou o outro para fora, o outro luta até hoje para que ele tenha algum direito do que eles construíram durante toda a vida deles. E quando a gente fala de casamento... Posso tirar uma parte aqui, Agrippino? Sim, claro. Então, legal. Quando eu falei da questão do crucifixo, foi no 2013, foi aqui no Brasil, na verdade, Agrippino, dá um Google aí, você vai achar. Mas você tem razão quando você disse que não foi no movimento LGBT aqui do Brasil. Foi aqui no Brasil, sim, mas foi por um movimento feminista chamado Marcha das Vadias. Eu acho que você vai lembrar, mas temos o Google aí, é tão fácil achar alguma informação. Eu vou dar uma olhada, porque eu recebi essas imagens, pastor, eu fiquei horrorizado. Mas não é só apenas, não é só apenas o crucifixo, mas, eu não sei se você vai lembrar, isso em 2013, então faz 10 anos, mas eles cometeram vários, o que você, como católico, vai chamar de sacrilégios, né? Imagens foram quebradas, imagens sacras, símbolos da fé católica, estamparam ícones de Jesus nas partes íntimas. esse pessoal aí da Marcha das Vadias que aconteceu, que é irmanado, por assim dizer, com o movimento LGBT, eu sei que não faz parte do movimento, mas é irmanado nos manifestações, passeatas e tudo mais, mas, assim, na verdade, o que eu falei no começo, foi aqui no Brasil, sim, mas é verificável, é só dar uma olhada aí. Ô, pastor, se o senhor me permita, só sobre esse ponto que você disse, eu sou cristão, protestante, eu, como eu disse, pra mim, é muito claro na Bíblia que a mensagem de Deus é uma mensagem exclusiva, e, agora, o direito das pessoas é o direito das pessoas, nós temos um Estado laico, então, por exemplo, você quer ser, você quer viver maritalmente com outro homem, ok, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, pego na mão, tá tudo certo pra mim, tá tudo bem pra mim, eu não concordar com o que vocês fazem entre quatro paredes, não faz de você um alienígena pra mim, você tá entendendo? então, esse respeito, aliás, isso tinha que vir de todo cristão, entende? Então, o cristão, ele é aquele que, como que Jesus tratou aquele que pensa e diferente dele? Ele foi contundente, ele foi, ele expôs o que ele pensa, ele expôs o que a Bíblia diz, mas nunca, em nenhum momento, Jesus Cristo incitou alguém a partir pra violência ou ser violento com alguém, você tá entendendo? Então, o meu posicionamento é cristão, então, eu sou um servo de Cristo, então, como que ele faz? Como ele ensinou? Então, é assim que a gente tenta seguir. Pastor, o senhor acredita que nós temos, num meio LGBT ou em outras causas, nós temos esse tipo de coisa, só que o senhor acredita que esse tipo de manifestação, até mesmo por a maioria dessas feministas, a maioria delas, a maioria, a gente não concorda com esse tipo de atitude, e elas também, elas veem, elas querem tanto impor algo que às vezes, por exemplo, a gente tem várias feministas que elas não respeitam as próprias mulheres travestis, as próprias mulheres transexuais, olha a cabeça delas, ou seja, elas têm uma outra visão do que é lutar por direito, nesse sentido. E quando eu falo para o senhor que não foi, não teve a permissão da parada, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas por que vocês fazem a parada todo ano? Eu vou explicar aqui por que a gente faz a parada todo ano. A parada é um dia da gente falar assim, olha... E é um dia de Corpus Christi ainda, né? É. Na semana de Corpus Christi, né? Não, o Corpus Christi é sempre na quinta-feira e a gente faz no domingo. Aí tem a marcha para Jesus e a parada gay no fim de semana. Mas eu queria perguntar para ti, Agrippino, você é casado? Eu não sou casado, mas eu tenho um namorado. O meu namorado é um policial militar. Eu também venho do meio militar. Você também veio... Pastor César, e o senhor faria um casamento de duas pessoas do mesmo sexo? Não, não faria, nem o padre dele faria. Então, por exemplo, ele está falando que ele é católico, legal, vou ficar nessa religião até o fim e tal, legal, entendi, mas ele não pode... Bom, pelo menos a igreja católica que eu conheço, ele não pode participar da Eucaristia. Ele não pode participar, ele não pode se casar, ele não pode... Ele nunca vai ser reconhecido lá na igreja católica como uma família. Não é mesmo, Agrippino? Não, pastor, infelizmente ou felizmente, hoje, a igreja católica ela passa por um grande recomeço. Não sei se o senhor acompanhou recente que o Papa falou assim, é pecado você excluir alguém, é pecado você falar mal dos homossexuais, a gente tem que acolher esse povo. Nós temos uma igreja com mais de dois mil anos, como eu falei pro senhor, eu venho da igreja católica, eu venho das bases da igreja católica, as pessoas, pastor, às vezes, elas só conhecem as igrejas, eu não tô falando só da igreja católica, não, as pessoas, muitas vezes, elas só conhecem as suas igrejas do altar pra fora, elas não conhecem o que é a igreja do altar pra dentro, feito por homens e mulheres, que a gente sabe como é. Então, assim, às vezes, às vezes, eu vou falar pro senhor também, eu dediquei 16 anos da minha vida à pastoral da criança. Legal. E na maioria das casas que a gente chegava, mulheres com cinco, seis filhos, que eram separadas do marido, que tinham casado com outro marido, e que essas mulheres também, se elas for a igreja, no pensamento, como o senhor citou agora, elas não poderiam tomar a eucaristia. Então, assim, quando o Papa fala que nós temos que acolher, nós temos que acolher... Elas não podem participar da eucaristia por conta do relacionamento conjugal, que dentro da igreja católica é uma questão... Ainda é um tabu a questão do... Essa questão, né? Ela tem mais de um marido, separou de um, foi pra outro e tal. Então, é uma questão interna da igreja católica. Eu não sou católico. Eu até acho que a igreja católica tinha que ter uma pastoral pra isso, mas a igreja católica nem mesmo reconhece isso. Entende? Então, não tem pastoral pra divorciado, não tem pastoral pra LGBTQIA+, pelo menos não que eu saiba. Eu não sou católico. Nós temos a pastoral da diversidade. Nós temos a... Hoje, pastor, nós temos dentro, instituído dentro da igreja de Roma, hoje nós temos a pastoral da diversidade. Aqui em São Paulo, nós temos a pastoral da diversidade. E não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, padres que estudaram em Roma, padres que, sei lá, que estudaram em outros países, nós temos a pastoral da diversidade que acolhe esses nossos irmãos LGBT+, que às vezes não sabem pra onde ir. Então, assim, quando eu falo da igreja... Essa pastoral deve vir de 2013 pra cá com o novo papa, que tem um viés mais socialista e tal, tudo mais. Ok. Mas isso que vocês estão fazendo de 2013 pra cá, a igreja evangélica faz desde a sua fundação. Nós recebemos as pessoas que têm uma opção sexual diferente da nossa com todo carinho e respeito. O tempo todo foi assim. Então, como que eu recebo um homossexual, gay, uma lésbica, um travesti, um trans na nossa comunidade? A gente recebe como a gente é todo heterossexual. Agora, dentro da Bíblia tem regras normativas pra isso? Tem. Então, a gente, na nossa comunidade, a gente faz valer o que a Bíblia diz e eu gostaria, quero lutar, pra continuar tendo este direito. Eu acho que... Aí é o nosso ponto, que talvez seja divergente. Eu quero continuar tendo o direito de me posicionar tendo como regra de fé e prática o que a Bíblia diz. A Bíblia católica diz, a Bíblia evangélica diz, entende? A Bíblia protestante. Então, eu quero ler o texto bíblico e gostaria de não ser preso pela polícia depois de ter lido o texto bíblico. Agora, não sei, eu não sei como é que vai ser a partir de amanhã se esse projeto de lei passar. Eu já fui secretário paroquial, viu, pastor? Eu já fui secretário paroquial. O senhor sabe que nós temos os pilares da igreja. Claro que os pilares da igreja é o povo. Mas nós temos os cardeais, os bispos, os padres, e aí vai descendo. Eu já fui secretário paroquial, eu já fui funcionário da Universidade de São Paulo. Então, e na secretaria da minha paróquia, que é a ex-paróquia do padre Antônio Maria também, no santuário, mãe e rainha, o padre Antônio Maria é um pai pra mim. Então, o que que acontece? A gente percebeu e a própria igreja católica, e não só a igreja católica, mas outras igrejas também, mas principalmente a igreja católica, ela percebeu que ela estava perdendo os seus fiéis e que ela deve passar, e claro que é com o tempo, porque tudo que é novo choca. Por exemplo, eu vou falar pro senhor, o senhor sabia se dois casais LGBT e mais chegar na paróquia, o paroco da paróquia, o bispo não pode negar o batismo para aquelas crianças filhas de dois LGBT? Então, assim... Repete, como que é se duas... Dois LGBT tendo filhos, eles não podem, o paroco, o bispo da paróquia, ou quem quer que seja, ele não pode negar o batismo para aquelas crianças. Mas, peraí, como é que duas lésbicas conseguem ter um filho? Ou você e seu namorado conseguem ter um filho? Como é que vocês vão conseguir? Pastor, hoje em dia nós temos crianças que são adotadas. Ah, ok, o filho não é seu. Crianças que são adotadas. Eu vou dar um exemplo aqui. A nossa igreja também recebe, a nossa igreja também batiza o seu filho. Deixa eu dar um exemplo aqui para o senhor, o Tami Miranda. O Tami Miranda, hoje ele tem um filho junto com uma outra, com uma mulher, que é a mulher dele, que ele convive com a mulher dele. Se o Tami chegar agora em qualquer igreja católica, mesmo tendo um filho como teve, artificial... Já entendi, concordo. É que quando você diz assim, se um casal LGBT tiver um filho, como vai ter um filho? Mas o senhor... Você vai adotar uma criança, ok, e é muito nobre. Aliás, a fila para adoção no Brasil é gigante. até acho que você que milita na área política, acho que você está na suplência, não é? De deputado. Legal. Acho que se você entrar, está aí uma bandeira para você levantar para acabar com essa... De um lado, tem um monte de gente querendo adotar filhos, e do outro lado, tem uma fila gigantesca nos orfanatos, esperando aí, quando faz 17 anos, 11 meses, e 29 dias, tem que ir embora e vai embora para onde e tal. Então é uma bandeira que eu acho que eu sugiro para você também, que é na área política levantar. Agora, como que nós recebemos o filho adotado de qualquer tipo de casal? Com o mesmo amor que a gente recebe qualquer pessoa na comunidade. A Igreja Católica não faz mais que a obrigação. A nossa Igreja Evangélica também não faz mais que a obrigação. Agora, a Igreja Católica que você trabalhou como paroco, paroco não, desculpa, na secretaria, na secretaria, ela não vai fazer seu casamento, cara. Não, eu sei, pastor, como eu falei para o senhor, o casamento é um sacramento. Não existe casamento, existe casamento civil para dois homens e para duas mulheres. Mas o casamento, você se sente pecador, Agrippino? Você se sente um pecador? Não. Não. Porque não é a minha orientação sexual que vai dizer se eu sou pecador ou não. O que vai dizer que eu sou pecador é ser um mau cristão, um mau caráter, fazer mal para as pessoas, não respeitar as pessoas, não enxergar o ser humano como meu irmão. Isso sim é pecado. E o Papa é pecador? Com certeza. E você não é? O Papa é um pecador. Oi? Você não é pecador? Nessa questão. Não, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Eu não entendi a pergunta, eu não ouvi muito bem. Você, pela tua opção sexual, você acha que não está pecando? Não é que eu não acho que eu não estou pecando. Não é que eu não acho que eu não estou pecando. Porque Cristo não desceu e falou assim, ó, é pecado isso e isso. Claro, o que ele falou. É pecado isso e isso. Todos nós somos pecadores, mas não é a minha orientação sexual, não é a minha orientação sexual que eu sou mais pecador do que os outros. Eu não sou mais pecador. Eu não tenho um pecado maior. Eu não tenho um pecado maior. Ah, você é gay, então você é mais pecador do que o Papa ou do que um pastor. Não, não é isso. Isso não existe. Mas, por César, como é que a Bíblia encara? Bom, como eu disse há pouco, a Bíblia encara o... Porque, assim, agora... Tempos atrás eu tive um debate sobre isso com uma pastora de uma equipe inclusiva. A Lana Hoover. Isso. E os termos vão mudando, tá? Então, Agrippino, se eu falar um termo que você não se sinta confortável, a minha ideia não é te ofender. Tá certo? Imagina. Nós estamos para aprender. Cristo também foi aprendendo na sua vida. Eu não quero ser tido como uma pessoa que... Ah, ele fala, tal. Eu não quero falar nada para magoar as pessoas. Agora, a opção sexual, o homossexualismo, como eu sempre... Agora parece que não é o homossexualismo, né? Então, pastor, deixa eu só falar para o senhor. Não existe mais um homossexualismo. Quando a gente fala homossexualismo, é uma doença. agora é homossexualidade. E aí, quando a gente fala... Então, veja, eu não concordo, tá? Se você prefere homossexualidade, eu uso sem problema nenhum, mas por você mesmo, porque eu faço parte do cristianismo e não é uma doença. Você também faz... Você diz que você é católico, então você faz parte do cristianismo. Aham, mas quando a gente fala... Aham, mas é uma religião, não é uma orientação. Por exemplo, quando eu falo homossexualismo, eu estou direcionando a falando que alguém é doente. Nós não somos doentes. Outra coisa, as pessoas... Não, mas era a minha fala. Era a minha fala. Não, deixa eu só falar para o senhor. E quando a gente fala, e isso não só é no meio LGBT, não só é no meio hétero, no meio LGBT também ainda existe muito. Não existe opção. Opção é quando eu posso tomar Coca-Cola e Fanta. Opção é quando eu posso tomar chá e tomar café. Isso é opção. Nós temos uma orientação ou uma identidade. Por exemplo, eu sou um homem gay, cis, eu tenho uma orientação sexual. As mulheres travestis e transexuais, elas têm uma identidade. Por exemplo, o Tami. O Tami hoje é um homem trans, ele tem uma identidade de gênero. Então, assim, às vezes as pessoas, claro que ninguém, principalmente no meio hétero, ninguém é obrigado a saber. Ok. Você concorda que nem mesmo os gays hoje, muitos dos gays hoje, nem sabem também os termos. Então, você não espera de mim que eu acerte todos os termos, já que vocês mesmo às vezes se confundem. Você está entendendo? Então, mas só vou falando aqui do, quando eu falo, eu sou da época que falava homossexualismo, é porque o ismo, na verdade, esse ismo, ele designa a generalização, não tem nada a ver com isso e tal, mas é uma questão só da língua portuguesa mesmo. Mas vamos lá. Respondendo a pergunta do Bernard aqui, sim, eu creio que é pecado, eu creio que é pecado, como várias outras práticas são pecado. Então, por exemplo, o adultério é uma questão sexual, que a Bíblia apresenta como uma opção e é pecado. É pecado. E ela ainda está dentro do heterossexualismo. Entende? Então, ela é heterossexual, mas é um pecado. E é um pecado que você não pode chegar depois e falar assim, tem perdão esse pecado? Tem. Tem perdão esse pecado. como tem perdão ou qualquer pecado. O meu pecado, o pecado do agripino, tem perdão. Se você se arrepender, a Bíblia diz que é que ele confessa e deixa. Alcança a misericórdia. Então, eu não posso chegar para um adultério no final e falar assim, então, adultério não entra aqui no céu. E agora? Ou Deus chegar e falar, tá, aqui no céu não entra adultério. Ah, mas eu não tive opção. Eu tive que ser adultério. Então, aí é uma coisa que é entre a pessoa e Deus. Eu não milito nessa área. Eu só estou dizendo que o nosso direito até hoje está assegurado de dizer que é pecado e que a Bíblia diz que é pecado. A gente pode, ali, mudar o tema sobre liberdade, que é o tema que vocês me convidaram para falar, e transformar num tema teológico. Ok, aí vamos para o grego, vamos para o hebraico, vamos embora para a Bíblia. Aí a gente transforma aqui e vai ficar um delícia esse bate-papo. Agora, hoje nós temos liberdade para pregar o que a Bíblia diz que é pecado. Então, para mim, o Agripino pode ser uma pessoa fabulosa, fantástica, não sei o que, está tudo bem. Se a gente mora no mesmo prédio, aí dá um high five, está tudo certo. Entendeu? César, está aqui, esse aqui é meu namorado, e aí beleza, bom dia, esse calor, e não sei o que, vai da praia, não vai, está tudo certo. Agora, se o Agripino falar assim para mim, César, você acha que eu e o meu namorado deitarmos juntos e praticarmos sexo, o que a Bíblia diz? Eu vou dizer para ele o que o padre dele diz. Eu vou dizer, então, Agripino, a Bíblia diz isso, isso e isso. Ah, mas eu quero continuar a ser assim e quero continuar frequentando a igreja. O que a igreja tem que fazer? Receber você com bem-vindo todo dia e falar, ok, é aqui que você vai aprender mais sobre a Bíblia. É o que eu penso. Deixa eu só colocar aqui, olha só esse comentário aqui. Eu, inclusive, sou um que acompanha o trabalho desse ministério, Ministério Libertos por Deus, do Flávio e da Andréia. Sou ex-travesti e hoje sigo a orientação bíblica. Até quero já deixar aqui um convite para o Flávio e para a Andréia participarem conosco num dos debates aqui do Paradoxo BR. Gostaria muito... Me abraço aí, Flávio. Me abraço. Flávio, excelente o ministério dele. Eu acho muito bacana. Tenho visto os teus vídeos, Flávio. O Agripino, me parece que você está consciente de que Deus criou o homem e a mulher. Sim. E como católico, está lá no Gênesis. Sede e fecundos. Povoai a terra. A sua opção, você acha que ela está dentro do propósito de Deus na tua vida? Nobre Bernardo, como a gente tinha acabado de falar para os senhores, a gente não tem opção, a gente tem uma orientação ou uma identidade. Eu vi um comentário agora, eu sou um ex-travesti, eu sou ex-não-se-o-quê, sou ex-não-se-o-quê, sou ex-não-se-o-quê. Mas eu vou falar para os senhores, com toda, com toda a, como é que eu posso falar, com toda a garantia do mundo, não existe ex-travesti, a gente respeita as pessoas que falam, mas não existe ex-travesti, não existe ex-gay, não existe ex-lésbicas. O senhor nasceu hétero, não nasceu? Sim. O senhor é ex-hétero? Sou ex-drogado. O senhor um dia falaria, ah, eu sou um ex-hétero. Não, porque o senhor nasceu, o senhor nasceu hétero. E não é, o senhor acha que, não que ser LGBT e mais seja uma coisa ruim, o senhor acha que muitas pessoas, e eu vou falar para o senhor que eu ando na rua, nas ruas, em São Paulo à noite, quantas mulheres travestis e transfixuais que eu já enterrei em São Paulo, assassinadas, que muitas dessas pessoas vieram de outros estados para cá, tentando sobreviver. E muitas dessas pessoas, elas chegam aqui em São Paulo, elas são massacradas, elas são colocadas dentro de um cativeiro, até mesmo por pessoas héteros, elas vêm enganadas, e começam a injetar gel industrial no corpo dessas pessoas, e essas pessoas, elas são assassinadas, e muitas vezes, nem a dignidade de elas serem enterradas, elas têm. Então, o senhor acha que alguém queria estar três, quatro horas da manhã numa esquina, fazendo frio, fazendo sol, chovendo, ou de qualquer jeito, ali naquela esquina, correndo risco de vida? Então, assim, você acha que essa pessoa, se ela pudesse mudar... mas você acha que ela não é escrava dessa opção dela? Eu não sei... Ela é escrava da orientação dela, não... Ela tem uma identidade, quando se trata por feminino, ela tem uma identidade. Não, porque são pessoas muito pobres, que vêm de outros estados para cá, e chega aqui, elas não têm uma outra... Agora sim, elas não têm uma outra opção, a não ser para sobreviver fazendo aquilo. Então, assim, o senhor acha que essas pessoas, elas não queriam estar no convívio da sua família, tendo tranquilidade, tendo paz, tendo segurança? Então, às vezes, a gente... Às vezes, a gente até mesmo atira pedras, e a gente... Do mesmo jeito, eu vou falar para o senhor, por exemplo, a gente vai... O senhor vai na Cracolândia, e aí o senhor começa... começa a conversar com qualquer um daqueles, que são cristos também naquelas pessoas. E aí o senhor... Muitas vezes, muitas das pessoas, elas passam ali e só sabem atirar pedras, mas elas não sabem da história daqueles seres humanos que estão ali como zumbis. Elas não sabem, elas não param para saber o que aconteceu para aquelas pessoas chegarem naquele estágio, naquela situação que elas estão ali. Então, isso, a gente volta também para o outro lado, como a gente já está falando, e pergunta, por que, como eu falei para o senhor, eu não me sinto, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um gay, mas o senhor acha que se eu pudesse, não que ser gay seja uma coisa ruim também, mas o senhor acha que se eu não quisesse, se eu quisesse, o senhor acha que eu queria sair na rua e ser chacota da sociedade? O senhor acha que eu queria ser chamado de viadinho, de coisas de outro mundo, se eu pudesse ter uma opção de ser hétero e de ser gay? Não, não. Como não existe ex-hétero, também não existe ex-gay. As pessoas nascem, as pessoas nascem. E aí, eu vou falar para os senhores, a gente está falando sobre o PL das fake news, o PL de proibir de ser uma mordaça para as pessoas. Não é uma mordaça, também, para a gente chegar e falar isso? Ah, você não pode falar isso, porque é fake. Você está falando que não existe ex-gay. Você está falando que não existe ex-travesti. Você não pode falar isso, que isso é fake news. Então, isso também colabora para que a gente, no nosso meio também, a gente possa não ter voz para falar isso, para falar o que a gente é. Deixa eu falar uma coisa aqui, Agrippino. Você falou bastante agora, e aí eu fico entendendo no que eu posso bater papo aqui com você sobre as coisas que você disse por último. Então, primeiro, não existe ex-travesti. Eu consigo te apresentar pelo menos 50. Consigo te apresentar pelo menos 50. Eles existem, são pessoas reais, alguns deles talvez estejam assistindo a gente falando aqui agora. Sim, tem até o próprio pastor que está aqui desse Ministério Liberto. não, o nobre. O nobre. Concluir, a gente te ouve. Eu, pelo menos, te ouvi. Eu queria, se você pudesse me deixar falar, aí eu te ouço na sequência. Então, existem sim ex-travestis. Não tem como dizer o contrário disso, porque está tudo aí para provar. Então, por exemplo, eu conheci um que esse, eu posso dizer que é ex-travesti, porque ele, inclusive, já morreu. Você está entendendo? Então, quando o cara já morreu, o ciclo dele aqui na Terra fechou, então ele foi travesti lá na Europa. Se você quiser dar um Google aí, chamado Joide Miranda, talvez você o tenha conhecido também, ele era muito conhecido, o Joide, ele foi travesti lá na, eu não lembro agora, eu já conversei com ele algumas vezes, mas acho que na Espanha, e morou muito tempo na Europa, tal, voltou para cá, para o Brasil, se converteu, deixou de ser travesti, deixou de ser, inclusive, gay, se casou, eu conheci a esposa dele, filhos dele, você está entendendo? Virou pastor, pregou até morrer, morreu, morreu. Então, dizer assim, não existe isso, é justamente esse, esse non sequitur, que no direito a gente aprende, que você tem, você estipula uma regra, e você quer que essa regra se cumpra, mas você mesmo não cumpra a regra. Então, por exemplo, você quer ser respeitado, quer ser chamado, você se apresentou como homossexual, cis, eu não lembro, mais alguma coisa que eu não vou lembrar aqui, que mais uma vez, desculpa, não é porque, imagina, imagina, eu não lembro agora, mas cis, não sei o que lá, ok, beleza, você quer ser tratado assim, eu estou te dando esse tratamento, aí quando eu digo, fulano é ex gay, fulano é ex travesti, aí não existe, entendeu? Então, quer dizer, você exige o tratamento, quando eu falei homossexualismo, fulano não é homossexualismo, é homossexualidade, não é isso, é aquilo, tá ok, beleza, tudo bem, tudo bem, aí quando eu digo, então, fulano que está aqui, assistindo a gente aqui agora, o Flávio Amaral, é ex travesti, não, não, não existe ex travesti, quer dizer, você quer respeito, com a forma como você... Eu vou responder o senhor, viu? Você quer respeitar o que a gente está falando, então, segue aí. Ô, pastor, eu vou falar um negócio para o senhor, não se muda o que você nasce. O que que acontece? Não é o senhor que se eu não... A maioria dos LGBT... Deixa eu contar uma historinha para o senhor. A maioria dos LGBT+, quando a gente nasce, por a gente viver numa sociedade machista, e que... hoje não, a gente tem uma tecnologia, os tempos vão se avançando, nesse sentido, o senhor é hétero, o senhor é hétero, o senhor nasceu hétero, então, o senhor não pode... O senhor amanhã vai falar, eu sou ex hétero, não sou mais, eu sou ex hétero, agora eu virei LGBT. Se o senhor falar isso, o senhor não era hétero. O que acontece, não é... Eu vou falar para o senhor, como eu falei para o senhor, as pessoas nascem, ou elas nascem com uma orientação sexual, ou uma identidade de gênero, As pessoas respeitam, cada um que vive a sua vida da melhor forma, como elas querem, a gente respeita, mas o que acontece com a maioria dessas pessoas que falam que é ex, não sei o quê. Essas pessoas, muito, 99%, depois eu vou comprovar para o senhor, elas deixam de viver quem elas são. Quando eu tinha sete anos de idade, o meu pai me pegou brincando com a boneca, eu já sabia que eu era LGBT, que eu era um gay. Então, assim, existe extra... O que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, essas pessoas, por conta da sociedade, por conta da igreja que você frequenta, por conta do seu trabalho, por conta do seu vizinho, por conta de tantas outras coisas, essas pessoas, elas começam a se retrair, essas pessoas, elas não são verdadeiramente quem elas são. E eu vou falar para o senhor, elas nunca vão deixar de ter os seus desejos como elas nasceram. Se elas nasceram para ser uma mulher travesti, uma mulher transexual, se elas nasceram para ser um gay cis, se elas nasceram para ser uma mulher lésbica, um homem trans, elas vão ter os seus desejos reprimidos. Então, aí o senhor está cometendo um non-secuitor, de novo, o que é isso no direito? Você faz uma proposta, mas a conclusão da proposta não é o que o corpo da proposta diz. Então, vamos lá. Você quer ser respeito pelo que você sente. Não, eu sou apaixonado pelo meu namorado, que é o policial lá, que você disse agora há pouco. Eu, quando eu tinha nove anos, brigava de boneco, então eu já sabia que eu era gay, não sei o quê, tudo bem, ok, beleza, beleza. A grande luta, eu acho, do movimento de vocês, que você é um dos líderes, é tentar provar cientificamente que a pessoa realmente nasce, e você sabe que você não tem essa comprovação do ponto de vista científico, do ponto de vista de gene e tudo mais. Mas tudo bem, ah, eu já, eu só nasco, porque quando eu tinha nove anos, a boneca, ok. Então, você se sente gay desde quando você se entende por gente, e você diz, então, então, eu sou gay, minha, desculpa, não é identificação, minha, orientação, é, sexual é essa. Ok, aí, eu como pastor, tenho que respeitar, muito embora eu não concorde, o seu padre tem que respeitar, muito embora eu não concorde, nós somos cristãos, o padre é cristão, eu sou cristão, todo mundo respeita. Mas por que você não respeita o cara que fala assim, ó, eu não sou mais, eu parei. Pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Deixa eu só concluir, eu não te interrompo, então, vamos lá. Você quer o respeito, e eu dou esse respeito, eu acho que todo mundo tem que ser respeitado. Agora, por que você não dá o mesmo respeito que você pede, quando uma pessoa, como o Joide, ou como o Flávio Amaral, ou como ele, ou outras pessoas, falam assim, tá, eu quero, não quero mais ser homossexual, eu quero me apaixonar, eu quero me casar, e se casa de verdade, ou não se casa, porque eu também concordo que muitas pessoas, a prática da homossexualidade, a prática da homossexualidade, e ficam lutando contra esse desejo até o fim, tá tudo bem também. Agora, por que você não respeita essas pessoas, para quem você pede o respeito? Eu falei para o senhor que eu respeito essas pessoas, eu falei para o senhor, não respeita, quando você diz assim, isso que ela está falando não existe, você não está respeitando? eu respeito, eu respeito cada um que vive da maneira que quiser, pastor, só não existe ex, o senhor, o senhor, o senhor nasceu hétero, não nasceu? O senhor tem desejos por mulheres, o senhor tem desejos... A sexualidade, é mais complexa do que você falar assim, eu nasci, agora mesmo, eu acabei de dizer, a grande luta de vocês, é de falar assim, tá vendo, esse aqui tem um gene, é o gene número tal, que define se a pessoa é hétero ou não, então, isso é mais da experiência humana, isso vem mais da experiência humana, por que que hoje tem tanta lésbica, e antigamente não tinha? Você deve ter mais ou menos, quantos anos você tem? Uns 40, 30 e poucos anos, por que que quando você tinha 10 anos, não tinha tantas lésbicas andando na rua? Sabe por quê? Sabe por quê? Não, peraí, a pergunta é, se ela nasce lésbica, então por que que aumentou o tanto de pessoas que nascem lésbicas? Pastor, deixa eu falar um negócio pro senhor, quando eu tinha 7 anos, eu sabia que eu era LGBT, eu falei pro senhor, só pra me terminar, por exemplo, eu respeito essas pessoas, só que, o senhor já viu algum, o senhor conhece algum ex hétero? Conheço. O senhor conhece algum ex hétero? Eu conheço. Sério? Eu não conheço nenhum ex hétero. Então tá bom, ex hétero eu não conheço. Eu vou te mostrar que você conhece, você conhece alguém que é gay e que tem filho? Filho, claro. Claro. Conheço um ex hétero, então agora a hora que você, quando você fala assim, eu não conheço um ex hétero, pastor, eu não era ex hétero. Eu conheço alguém que teve relacionamento heterossexual e que conseguiu ter filho através do ex hétero. Ele não é ex hétero. Não, ele não é ex hétero. Ele era uma pessoa que viveu a sua vida no armário. Aí completa a pergunta que o senhor fez sobre lésbicas. Muitas mulheres, antigamente, antigamente, elas eram obrigadas a casar. E, que é, que é, como manda a nossa sociedade. Essas mulheres, com o passar do tempo, na época que elas casaram, elas ficaram no armário, como a gente chama. Elas ficaram no armário. Elas não tinham, vamos dizer assim, não ter voz para fazer o que essas outras loucas faz por aí. Mas, muitas vezes, elas não tinham, elas não tinham, é, voz para falar. muitas dessas pessoas, elas estavam no armário. O que é o armário? O armário é você se esconder. Pastor, eu vou falar um negócio para o senhor. Eu tenho certeza que Cristo fica muito mais feliz de ver um casal, um casal sendo feliz de que um casal sendo infeliz. Traindo a sua esposa, como a gente sabe que muitos deles por aí que vivem no armário, procurando, procurando mulheres travestis, mulheres transexuais para se satisfazer na noite, mentindo para suas esposas. Muitas mulheres também mentindo para seus esposos, traindo seus esposos, porque tem uma outra orientação sexual, porque tem uma identidade de gênero diferente. Vivem uma relação tão complicada, uma relação de brigas, não vivem uma relação harmoniosa nesse sentido. Então, assim, não é muito mais fácil você falar assim, Senhor Jesus, eu sou eu aqui, sou eu aqui no meu relacionamento. Eu não quero fingir para ti, porque tu sabe de tudo. A gente sabe que a gente, e eu conheço muitos homens que são casados, que deixam suas esposas à noite, que mentem para suas esposas, que deixam seus filhos em casa, para ir praticar outro tipo de sexo, que não é aquele sexo que você jurou para sua esposa, e aí sim é pecado, porque você não está sendo você mesmo de verdade. Como eu falei para o senhor, e quando a gente fala que não existe... Eu concordo com você que a pessoa que faz isso à noite, que sai para ter uma vida dura, essa pessoa está em pecado, e o pecado dela é grave diante de Deus. O pecado dela é grave diante de Deus. Agora, o que eu não posso concordar, Agrippino, é que essa honestidade, assim, não, é mais a pessoa que é, ela fala assim, Senhor, Jesus, eu estou aqui sendo honesto contigo e comigo e com todo mundo e tal, eu vou abrir o jogo e tal. O problema é que a honestidade não salva ninguém. Entendeu? Quando a gente fala sobre Bíblia, a gente está falando sobre salvação. e sobre salvação existe um salvador, o salvador do cristianismo, Agrippino, é uma pessoa, não um código de regras, que se você seguir, você acertou, se você não seguir, você errou. O salvador é uma pessoa e essa pessoa deixou as regras e as regras do salvador, bom, ele foi claro, se você perguntar para mim, poxa, o senhor concorda? Não, eu somente sigo, a Bíblia está escrita assim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A minha pergunta que você não respondeu ainda é porque é que quando a pessoa se torna homossexual, ela era desde pequena, esse cara que está deixando a esposa e que está saindo com travesti, que deve estar assim mesmo, como você falou, ok, eu concordo, isso aqui é um relacionamento homossexual, é um relacionamento homossexual, está se deitando com um cara que tem pênis igual a dele, então é homossexual, homogenital, homo sei lá o que. Agora, por que é que esse cara, pai de família, que fez juros de amor na frente do altar, do pastor, do padre, do bispo, sei lá, do pai de santo de alguém e falou assim, vou ser fiel, não sei o que lá, por que ele está indo lá para o Marau Gurgel ali, saindo com ele? Aí você fala assim, pastor, e ali um relacionamento do que? Aí eu falo, é homossexual, ele está errado, aí você diz, então, é porque ele sempre foi homossexual, agora ele nasceu assim, tá, mas por que quando a pessoa para de praticar e se casa, por que você não reconhece uma forma como você reconhece isso? E outra, ele foi amarrar ele para casar com essa mulher? Por que ele quis casar? Eu acho que é um pouco mais complexo do que você está falando, sabe, Agrippino, com todo respeito. Eu acho que a sexualidade humana, ela, ela, se você der vazão, ela vai se alterando, e uma das provas disso é porque o movimento que você defende hoje só chamava GLS. Agora tem um monte de outros caminhos que não existiam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e que você falou para mim que é cis, eu não sei nem o que é isso, entendeu? Eu nem consigo entender toda a complexidade. Pastor, devo falar para o senhor, eu não falei que eu não respeito os ex, mas eu falei para o senhor que, aí a gente volta no PL das fake news, por exemplo, o senhor, o senhor, o senhor tem vivência hétero, então, quando o senhor fala assim, olha, eu sou um hétero, e isso, e isso, e isso, então, eu tenho que respeitar o senhor, a sua vivência de hétero. Quando eu falo que eu tenho a vivência de gay, então, assim, é a minha vivência, é aquela coisa, qual é o seu lugar de fala? Quando eu falo que não existe ex, eu respeito essas pessoas, elas podem ser o que quiser, a gente tem nada a ver com a vida delas. O que eu estou falando para o senhor, quem nasce com desejos, seja ele do mundo LGBT para o mundo hétero, essas pessoas, elas vão ter os seus desejos reprimidos, que nós somos seres humanos, elas vão ter seus desejos reprimidos, muitas vezes, por conta da sua família, dos seus pais, ou seja, quem é que seja, por conta do diretor da sua empresa, por conta do seu vizinho, por conta do padre que você frequenta a sua igreja, e voltando àquilo lá, o quanto a gente percebe, pastor, e vê quantos homens casados que vivem uma vida infeliz com sua esposa, mentindo, traindo, levando doenças que até mesmo não só do mundo LGBT, mas de outra, qualquer coisa, porque são pessoas que podem, que pensam que podem sair por aí fazendo sexo direito, pensam que podem sair por aí fazendo sexo à torta direito, sem nenhuma prevenção, e levando, muitas vezes, traindo as suas esposas, seja ela com mulheres travestis, com mulheres transexuais, ou com prostitutas, ou com o que que seja, e levando doenças para essas esposas. Não é melhor você ser fiel e confessar a Deus quem você é, de que você é viver uma vida desgraçada, uma vida de mentiras, uma vida de, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, eu não posso julgar ninguém, cada um que cuida da sua vida, e como o senhor, como a gente está falando, a gente está falando sobre o PL das fake news. Então, assim, do mesmo jeito que essas pessoas falam que são ex, não sei o quê, eu também posso falar que eu, tendo o meu lugar de fala, eu tendo o meu lugar de fala dentro desse mundo, eu posso também discordar que não existe ex nesse sentido. Então, Agrippino, se você, só um segundinho, pastor César, só um segundinho, se você fosse hoje um integrante desse conselho da democracia que fala, que vai lá dizer o que pode e o que não pode ser publicado na internet a partir desse projeto de lei que poderá ser votado amanhã, se viesse aqui amanhã alguém colocar eu sou ex-gay para você, isso é uma fake news, Agrippino? Nobre, se a pessoa está falando aquilo que ela é uma ex, não sei o quê, eu vou respeitar a pessoa, porque é o lugar de falar daquela pessoa. É o lugar de falar da pessoa. Ela hoje se identifica, assim como você se identifica, tem a sua orientação, hoje ela, porque assim, você mesmo coloca que é cristão. Sim. Como cristão, Jesus disse que é preciso nascer de novo. E se essa pessoa... Por isso que nós fomos batizados. Mas não é só o batismo, né? Mas assim, você hoje colocaria como fake news o pastor que estava colocando aqui agora que ele é um ex-travesti? Não. eu não colocaria como fake news. que é incongruente. É isso que ele está falando. Então, ele quer... Eu não colocaria... Eu não colocaria... Eu não colocaria... Ele faz o lugar de fala? Se eu chegar aqui e falar assim, eu era gay, agora eu não sou mais. Me casei, sou ex-gay. Ué, ele tem que aceitar. Ele vai fazer o quê? Pastor, não é isso. Não é isso. Do mesmo jeito que eu perguntei para o senhor, o senhor não vai virar ex-hétero. Eu respeito se a pessoa chegar eu sou ex-não-sei-o-quê, eu respeito sem nenhum problema. Mas você sabe que lá no fundo, no fundo, você tem seus desejos. Porque você não arranca desejos de lá de dentro. Você não vai arrancar seus desejos. Eu não posso... O senhor não consegue... Eu tenho certeza que o senhor é casado. O senhor tem uma vida sexual com sua esposa. O senhor não vai arrancar seus desejos sexual e jogar para o lado de fora. É do mesmo jeito como eu falei no início. Você acha que os LGBT+, que não que ser LGBT+, seja uma coisa ruim. Porque hoje, ser LGBT+, às vezes, nós temos uma população muito mais consciente, que tem um trabalho muitas vezes digno, que luta para sobreviver, que tem, sei lá, uma vida digna. Mas quando eu falo para o senhor que você acha que alguém queria ser chacota de alguém para alguém, ser piadinha na mesa de sofá, lá, piadinha na escola, ser piadinha no transporte público, na rua, ser chamado por nomes pejorativos, alguém queria ser isso? Se isso... Se a gente pudesse mudar isso dentro da gente, não. E eu vou falar para o senhor, respeito todos, mas não... As pessoas que realmente não... Não... Não se... Eu nem gosto de falar. Quando alguém... Seus pais te aceitaram? Não, eles não têm que me aceitar. Quando você revela quem você é, aí sim, você tira um peso das suas costas nesse sentido. E aí você fala assim, ah, eu sou ex não sei o quê, sou ex não sei o quê... Respeito, mas eu vou falar para o senhor. O senhor tem um lugar... Por exemplo, o senhor tem um lugar de fala para falar sobre heterossexualidade. Eu tenho um lugar de fala de falar sobre a homossexualidade. Então, assim, a gente respeita essas pessoas, cada um cuida da sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Eu acho que o pastor tem um lugar de fala para falar sobre a Bíblia. Ele tem autoridade espiritual e a Bíblia aborda esses textos, esses temas. Sim. Sim. Agora, eu queria encaminhar para o final aqui, que nós já passamos de uma hora e dez minutos, para dizer assim, que é muito importante esse tipo de debate para nós trazermos aqui, mas que é possível, é possível que a sociedade, e aí eu queria partir para a última pergunta, a sociedade brasileira, e eu começo com o pastor César Cavalcante, a sociedade brasileira poderá sofrer muito caso esse projeto de lei, o 2630, seja aprovado. E que tipo de temor que se tem perseguição por se falar verdades e que o sistema não admite ser verdades? Há esse temor, pastor César? Olha, há esse temor e não necessariamente relacionado à conduta sexual de pessoa. Por exemplo, no artigo 11 da lei, diz assim, os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços e envidando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais, gerados, configurar crime contra o Estado democrático de direito, crime de racismo, infração sanitária por deixar executar, não sei o que, ok. O que que se fala? Isso obriga a censura prévia? Isso obriga a censura prévia? Eu tenho um carregador de um pouco de água. Então, meu bem, isso obriga Sim, ele está pedindo uma água, ele está pedindo uma água. que plataformas são obrigadas a prevenir práticas que podem configurar crimes subjetivos de opinião, olha isso, inclusive como, e aí entra um monte de outras coisas, quer dizer, naquela época da abre o comércio, fecha o comércio, abre o comércio, fecha o comércio da pandemia, se você falasse assim, eu não acho que lockdown dá certo, não sei o que lá, você pode ser preso, quer dizer, você não pode emitir opinião mais sobre nada, porque a sua opinião pode se configurar um crime, e quem decide se configurar um crime é meia dúzia de pessoas alinhadas a uma ideologia política, entende? Então, o prejuízo é muito grande, porque a partir de então o Brasil perde o direito de liberdade de expressão, e aí a questão não é nem sobre LGBT ou sobre direita e esquerda, é sobre qualquer coisa, entendeu? Então, a gente perde o direito de expressar a nossa própria opinião sobre qualquer coisa, olha que você não, mensagens, eu estou falando sobre mensagens pessoais no WhatsApp, quer dizer, eu estou lá no grupo da minha família, você está entendendo? Eu estou lá no grupo da minha família, essa lei está pregando, está propondo o controle das suas conversas privadas no WhatsApp, nem suas conversas particulares serão mais respeitadas, segundo o texto do projeto, vai ser publicado um tal de código de conduta, e esse código de conduta limitará o encaminhamento de mensagens privadas para múltiplos usuários, quem vai definir esse código de conduta? O novo Ministério da Verdade? O comitê gestor de conduta? Quem vai? O comitê gestor da internet? Quem vai definir para quantas pessoas eu posso compartilhar um conteúdo privado, meu Deus do céu? Quer dizer, é um total desrespeito da minha privacidade, e eu estou falando baseado no artigo 51 dessa lei, serão atribuições do comitê gestor da internet no Brasil, além daquelas previstas nas leis XPTO, apresentar diretrizes para a elaboração de código de conduta para os provedores de redes sociais e ferramentas de busca de mensagem instantânea. Ele está falando do WhatsApp, quer dizer, então, é muito mais do que uma lei da mordaça é o fim do direito da liberdade de expressão. Eu gostei muito da posição e alinhamento do Agrippino quando ele disse não, sou cristão, sou católico, não sei o que lá, legal, a gente pode uma hora tomar um café e tal, mas eu quero ter o direito de falar para o Agrippino, então, Agrippino, isso que você está falando é legal e tal, só que a Bíblia é proíbe, cara, então você que lute agora, porque você está de um lado falando do outro lado da Bíblia, e eu estou aqui só estou pregando, então eu estou pregando que a sua conduta nessa área é condenada pela Bíblia, eu quero ter esse direito, assim como ele também pode ter o direito de falar para mim, não, não existe ex-homossexual, não existe ex-homossexual, para mim existe, porque eu conheço vários, mas ele tem esse direito de falar sobre isso, então essa lei, ela está cerceando o meu direito de falar para o Agrippino, Agrippino, está errado, porque a Bíblia diz isso, 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 e está cerceando o direito do Agrippino falar para mim, eu não acredito que existe ex-homossexual, quer dizer, é o fim do direito da liberdade de expressão. Pastor, e se me permita, em uma das piores, você não pode mais criticar o político, você não pode mais falar mal do político, ou seja, você elege a pessoa, se você for falar, há alguns dias, eu tenho um advogado aqui em São Paulo, eleitoral, e aí ele contando para mim, que um cliente dele, foi chamado na Polícia Federal, só porque ele falou que o, que o Eduardo Cunha, era um corrupto, olha só, olha só, o cara rouba, o cara destrói o país, o cara faz um monte de coisa, aí, aí, eu vou lá, você é um corrupto, sendo provado que ele é um corrupto, ele foi chamado da Polícia Federal, porque o cara falou que ele era corrupto, ou seja, a Polícia Federal queria ouvir ele, porque ele falou a verdade do político, claro que tem as suas exceções, você tem que falar algo baseado em algo, em fatos, mas, no projeto, lá no PLC, você fala mal de um político, você tem duas, horas para remover o que você falou do político, meu Deus do céu, não tem caminho, e eu sou político, é o fim da liberdade, cara, e eu sou político, de verdade, eu nasci em berço político, eu venho da base política também, as pessoas, por exemplo, se alguém, se alguém me encontrar na rua, e essa pessoa, falar alguma coisa que não seja verdade, sobre mim, até mesmo eu não tenho o direito de retrucar contra ela, eu vou procurar os meus meios, sendo que realmente o que ela está falando, eu vou mostrar para ela que não é verdade, pronto, agora, proibir as pessoas falarem, censurar o que a pessoa vê sobre um político, um jogador, sei lá, é um absurdo, não tem cabimento para uma coisa dessa, as pessoas, elas têm que falar, claro, que elas têm que falar com base na vivência que elas vivem, no que elas estão, no que elas têm certeza no que elas estão falando, claro, é isso, mas você tem duas horas para você remover postos contra políticos, é um absurdo, não pode acontecer. E as big techs poderiam tomar uma multa gigantesca, né, caso não faça essa remoção dos postos. Bom, eu quero aqui imensamente agradecer cada um de vocês que está no chat aqui, nos acompanhando, se você ainda não deu o seu like, aproveite, dá o seu like, curta, se inscreva e, claro, compartilhe de segunda a sexta, estamos aqui no Paradoxo BR, sempre nove e meia da noite. Eu quero agradecer ao pastor César Cavalcante, que é da Faculdade Teológica Betesda, pela sua, pelo privilégio de tê-lo conosco nessa live, sua disponibilidade e a sua sapiência trazendo os seus conhecimentos. Pastor César, muito obrigado. Uma alegria, Bernardo, uma alegria, Bernardo, obrigado, Agrippino, obrigado por esse bate-papo aqui e que amanhã essa proposta aí não passe, né, e que a gente possa ter o direito você de me criticar, eu de te criticar e seguimos em frente desde que seja... Caros políticos também, né? Exatamente. Obrigado, gente, boa noite. Obrigado. Agrippino, muito, muito obrigado, querido, também pela tua participação e ter estado conosco aqui no Paradoxo. Eu que agradeço, acho que foi um bate-papo riquíssimo, como o pastor falou, a gente tem que respeitar, não é porque eu discordo, não é porque o pastor tem um ângulo diferente ou vive a sua, a sua, o seu dia a dia baseado no que ele vive, é uma questão de opinião, de respeito, cada um respeitando a visão do outro, a opinião do outro, o que a gente não pode viver mais no Brasil, nobre, é alguém mandar você calar a boca e ficar por isso mesmo e achar que você tem que ficar em silêncio. vamos ficar muito, muito atentos no que acontece amanhã no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque poderá ir a plenário amanhã. César, muito obrigado, Agrippino, obrigado e obrigado a cada um de vocês. Obrigado, boa noite, tchau, tchau. O mundo está mais perto do fim. A classe média é o atraso de vida. Casos da doença passam de 9.300 em 20 países. Estudei dois meses de economia que foi para passar no exame da ANPEN. Eu digo todo dia, nós vamos votar com a minha picanha. O novo presidente do Brasil